Olá, família! Vamos para mais um passo a passo das atividades da Escola da Inteligência. Lembrando que esse passo a passo fica registrado na nossa agenda, Edu, e na linha de transmissão. E o assunto de hoje é a comunicação na infância, como a criança se expressa oralmente ou pelas suas expressões. A nossa primeira atividade, nós vamos ouvir a narrativa o dia que o canário cantou, contou para os seus amigos. Essa narrativa vai ficar no finalzinho do nosso vídeo ou você pode acessar no EI Play Music. Depois de ouvir essa narrativa, converse com a criança sobre as atitudes dos personagens e o que aconteceu. A nossa próxima atividade, nós vamos montar uma caixa, olha, parecida com essa aqui. Pode ser caixa de sapato, pode ser, se você não tiver caixa, pode ser uma sacola também. E dentro dessa caixa ou dessa sacola, vocês coloquem imagens assim, ó, de criança jogando lixo no lixo, ou de criança desperdição do água, de várias atitudes. Para que depois, pouco a pouco, a criança vá tirando a imagem e ela vá falando um pouco sobre aquela atitude. Vai se expressando o que ela faria, o que ela não faria. E para finalizar essa atividade, na ficha 17, vocês vão registrar como foi essa atividade em família. Vocês podem decorar a caixa, procurar as imagens juntos, recortar. Se você não tiver uma caixa, também pode amarrar uma sacola aí, pode enfeitar. Do jeitinho de vocês. Eu vou querer estar vendo tudo depois. Me enviem as fotos e as dúvidas. Estou aqui para o que vocês precisarem. Um beijo. Olá, turma. Estou tão feliz por estarmos juntos mais uma vez. Na Escola do Canário Cantor, haverá uma apresentação especial de fim de ano. E hoje, será o primeiro ensaio. Vamos ver o que está acontecendo? Bom dia, turma. Eu sou a Arara Juba e sou professora de canto. Para começar, quero ouvir o canto de cada um de vocês. E foi aquela cantoria. Ui, 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 lá, 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 pinhé, pinhé, quac, 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 quac. Parece que todos estão muito animados para cantar. Só o cantor ficou quietinho. Hum, o que será que está acontecendo com ele? Acalme-se, turma. Assim, não consigo ouvir ninguém. Vamos fazer assim. Um por vez, virá à frente para cantar, enquanto seus amigos prestem atenção. Vem até aqui, pingo. E mostre o seu canto. Pode começar, pingo. E o pato pingo cantava alegremente. Batia os pés seguindo o som da música, enquanto seus amigos batiam palmas por sua apresentação tão legal. Muito bom, pingo. Parabéns. Sua apresentação foi muito divertida. Depois você ensinará aos seus amigos os seus passos de dança. Agora é sua vez, Gino. O que você vai cantar para nós hoje, Gino? Professora, eu vou cantar o canto dos gaviões. E todos ficaram admirados com o som do canto do Gino, pois ele era forte e enchia toda a sala. Gino, a beleza de sua voz está na força. Ela enche essa sala com um som bonito e muito intenso. Obrigada pela participação. Foi muito bonita. Agora é sua vez, cantor. Venha participar conosco. Mas o cantor ficou assustado e paralisou-se no lugar onde estava. A professora, percebendo, pediu aos outros alunos que continuassem cantando e foi conversar com ele. O que está acontecendo, cantor? Eu não quero cantar, professora. Não tenho a voz forte como a do Gino e não sei dançar como o pingo. Cantor, estamos todos aqui para aprender. Cada um de nós tem algo a ensinar. Aposto que seu canto será encantador. Tenho uma ideia. E se todos cantarem com você? Mas é se eu errar e todos rirem de mim? E cantor pensou, pensou, pensou. Enfim, decidiu tentar. Turma, agora vou propor uma forma diferente de atividade. Todos nós cantaremos juntos. Faremos um coro. Façam uma roda. E todos os alunos se animaram. Eba! Então, o final do dia foi uma verdadeira cantoria na Escola das Aves. Cada pássaro cantando do seu jeito, encantando da sua maneira, ensinando para o amigo a beleza dos diferentes sons. E o cantor percebeu como é importante tentar. Eba! Eba!